Já está no ar. Ok. Existindo um quórum legal e com amparo no regimento interno, de acordo com o ato da presidência, que nos dá a liberdade de instalação da comissão de direitos do idoso, referente à terceira sessão legislativa da 14ª legislatura. Então, está instalada a nossa reunião e a nossa comissão. Então, como hoje é apenas a eleição, e eu torno a repetir que eu estou presidindo aqui, não porque eu seja o mais idoso, porque eu tenho o maior número de mandatos, senão eu seria o deputado Nazareno. E cumprimento ao regimento interno, temos que fazer a formalidade, eu abro a inscrição para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. Pelas informações que eu tive, de acordo de liderança, deputado Sérgio Motto seria o presidente e o deputado Fabiano da Luz seria o vice-presidente. Positivo, deputado Chitão. Ok. Então, considero registrado essa chapa. Deputado Sérgio Motto para o cargo de presidente, e deputado Fabiano da Luz para o cargo de vice-presidente. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados, sem nenhuma manifestação contrária. Declaro eleitos, respectivamente, o senhor deputado Sérgio Motto e Fabiano da Luz para presidente e vice-presidente dessa comissão. e passo a condução do trabalho para o presidente eleito, deputado Sérgio Motto. Foi um prazer poder presidir aqui com os amigos e matar um pouco da saudade que faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente. Verdade, deputado, muito obrigado. Cumprimentá-lo aí como condutor dessa instalação da comissão do idoso. Cumprimentar os nobres deputados, o vice-presidente aí, Fabiano da Luz. Vamos fazer uma parceria grande em prol dos idosos do nosso estado. Cumprimentar também o deputado Nazareno, deputado Felipe Estevam, o deputado Jair Mioto, deputado Nazareno, deputada Dirce também, parece que está no trânsito, né? Então, juntos, nós vamos trabalhar por aqueles que trabalharam muito, né? Que são os idosos pelo nosso país, pelo nosso estado, deram a vida e agora precisam de fato de verdade, de amparo. Então, nós vamos fazer valer aí o estatuto dos idosos, né? Fazendo políticas públicas para poder ajudá-los até nesse momento tão difícil que a gente sabe que muitos idosos ficam depressivos e até atemorizados, né? Porque essa pandemia, no início, só se falava que afetava mais a classe idosa. Então, muitos ficaram aí confinados, ainda estão confinados em casa. Eu tenho conhecimento que existem muitos idosos com depressão, muitos idosos que saíam, tinham uma vida normal, faziam seus exercícios e devido a essa pandemia estão aí necessitados de fato e de verdade de auxílio psicológico, de ajuda. Nós vamos trabalhar nessa comissão para ajudar os idosos do nosso estado. Nós vamos convocar depois, né? Nos próximos dias e meses, reuniões para podermos formalizar esse trabalho que nós vamos fazer à frente desta comissão. Então, agradeço, deputado Tuton, agradeço a todos e passo também a palavra aí ao deputado Fabiano e quem quiser, né? Nesse momento aí, se manifestar. Muito obrigado. Deputado Sérgio Motta, eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo e da mesma forma cumprimentar o deputado Nazareno, o deputado Titon, a deputada Dirce, o Felipe Estevam e também o Jair Mioto. Nós participamos da comissão do idoso nos primeiros dois anos desta legislatura. Inclusive, tivemos no governo do estado, apresentando lá um projeto do deputado Romildo Titon, que destinava parte dos recursos, dos créditos, né, Titon, para a criação do fundo do idoso. E eu acho que esse tema nós poderíamos ver como é que ele está. O fundo, quanto tem, quanto recurso, se tem ou não municípios, acessando esse recurso. E, ao mesmo tempo, nós, enquanto comissão aqui, pensar em que ações poderíamos fazer para colaborar e contribuir, não só nesse momento que eu vejo que a pandemia já está chegando aí à casa dos 75 anos. Então, acredito que se seguir nessa vinda de vacinas para Santa Catarina, aí no período de uns 30 dias, os idosos estarão vacinados, mas naquilo que nós podemos, junto aos municípios ou de ação do estado, também preparar, digamos assim, Santa Catarina, porque a população idosa tende a aumentar e a questão da mobilidade urbana nos municípios ainda é muito precária. Então, eu vejo que nós temos um grande caminho para debater enquanto comissão ainda. No mais, desejar um abraço aí, um sucesso a todos, que a gente possa realmente trabalhar em conjunto. E os idosos aqui do grupo, não se preocupem, que eu e o Felipe Estevam vamos estar sempre atentos, dando toda a atenção para os senhores, né? E para os de fora, eu espero que todos nós da comissão também tenhamos esta devida atenção. Obrigado, um abraço a todos aí, presidente. Conte comigo, parceiro. Tamo junto. Oi. Posso falar, presidente? Pode, com certeza. Primeiro, eu quero dizer ao deputado Titon, que ele está fazendo muita falta aqui, que a gente está torcendo muito pela saúde dele, a recuperação dele, mas esperando também, com muito carinho e admiração que eu tenho por ele, esperando ele no retorno para as nossas reuniões semanais, para os nossos encontros, né? E que ele faz falta. Deputado Titon, melhoras, tá? Obrigado. Gostaria de parabenizar o deputado Sérgio Mota. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer um belíssimo trabalho, porque a área social, ela é feita com o coração. Depois utilizamos a razão, mas coração em primeiro lugar. Eu tenho certeza que o senhor é um deputado atuante, e com certeza, junto também com o Fabiano, o deputado Fabiano, vai... E, aliás, nós todos, né? Que fizemos parte dessa comissão, vamos trabalhar firme com o único propósito, de melhorar a qualidade de vida e as políticas públicas para os nossos idosos em Santa Catarina. Eu, quando estive no mandato anterior, desde que eu assumia, há oito anos, dez anos atrás, né? Quando eu entrei na Assembleia, eu vinha... Eu sou assistente social e venho de um trabalho muito forte com relação aos idosos. Criei aí no parlamento um fórum em defesa da pessoa idosa. Foi muito bacana. Eu até acho que a comissão poderia resgatar esse fórum para a gente continuar debatendo em todas as regiões, em todos os municípios, porque entendemos que nós, num período muito curto, nós teremos uma população e seremos um país e um estado com um número bastante significativo de pessoas idosas. Nós precisamos melhorar a mobilidade, nós precisamos melhorar a qualidade de vida, e para isso serve a comissão. Então, eu acho que vamos ter trabalho bastante atuantes, nós seremos bastante atuantes e temos muito trabalho pela frente. Conte comigo, com a minha parceria, com a minha admiração pela pessoa idosa, né? E vamos ser olhar. Vamos firmes. Sucesso aí a todos nós que fizemos parte dessa comissão, deputado Nazareno, deputado Felipe. Enfim, estamos juntos com o único propósito, fazer com que tenhamos políticas públicas para os nossos idosos de Santa Catarina do Brasil. Obrigado, deputada Dias. Mais algum deputado deseja se manifestar? Eu queria manifestar, meu presidente e amigo, deputado Sérgio, mas quero cumprimentar aqui o grande parlamentar, o nosso amigo Titão, que realmente, como falou a deputada Dias, faz horas que ninguém encontra-se mais, pessoalmente, mas temos a certeza que daqui uns dias estaremos todos juntos, criando esta grande comissão do idoso, que nós temos certeza e trabalharemos para que a vacinação do idoso seja o mais rápido possível. Quero cumprimentar ao presidente, ao Sérgio, por comandar mais esse período de dois anos na frente dessa comissão, ao Fabiano, que é um grande lutador por essa casa aqui, é o cara que eu tenho uma grande admiração, ao deputado Felipe Esteve, à deputada Dias, ao deputado Mioto, que realmente é uma comissão que a gente tem que olhar, porque foram as pessoas que passaram nessa vida e têm o direito de ter aquilo que fizeram, por esse tempo que viveram fazendo o bem para o cidadão e para o seu Estado, para o seu país. Por isso, parabenizo a todos vocês, ao presidente, ao vice e a toda a equipe dessa comissão, por nós termos juntos essas pessoas para fazer um grande trabalho daqui para a frente. É o que eu deixo de recado nesse momento e um forte abraço a todos vocês. Se encontramos na virtual ou na presencial, e eu estou aqui na presencial. Era isso, meus amigos. deputado Jair Mioto. Fala, deputado Jair Mioto. Presidente, quero parabenizá-lo pelo retorno a essa função que, como disse a deputada Dirce, Vossa Excelência faz com muito amor, muito carinho por esses que tanto já fizeram pela família, pela sociedade. e eu entendo que a pessoa chegar a ser idoso é uma grande vitória na vida. Foi um sinal que não veio a óbito antes, né? Então, hoje, a pessoa conseguir chegar a uma fase da vida com saúde, com disposição, é uma grande conquista. Então, parabéns à Vossa Excelência, parabéns a todos os deputados que estão compondo essa comissão, também o deputado Fabiano, que alegra a nossa comissão, sempre aí. Eu, na verdade, estou estreando nessa comissão, em homenagem, inclusive, a essa estreia, até pintei a barba de branco, para poder estar aí, mas já estou com meus 50 anos, 50 minutos. Estamos chegando, deputado Jair, estamos se aproximando. Já vamos preparando a comissão para... Já que... Já que... Já que... Eu queria participar nos primeiros dois anos, não consegui, mas graças a Deus estamos aí e para valorizar muito esses nossos heróis aí que já fizeram um tempo. Parabéns a todos os deputados, Melhoras é o nosso querido deputado Titão, que é uma referência também. Estamos juntos, contem conosco aí, presidente, vice, todos os demais deputados. Deus abençoe. Mais alguém? Gostaria da palavra? Presidente, Felipe Estevam. Opa, meu deputado. Pois não. Bom, rápido manifesto, parabenizar o senhor aí pela presidência, sem dúvida, está nas mãos de um grande parlamentar, mas acima de tudo tem um homem de Deus, uma pessoa que tem um trabalho missionário voltado como amor, como combustível, já todo um rebanho que sempre tem pastoreado e cuidado. Então, fico muito lisonjeado, um time seleto aqui, que vai do nosso bom humor e alegria do Fabiano, deputado Fabiano da Luz, que sempre contagia, já dei boas risadas aqui. E que bom iniciarmos os trabalhos nesse clima de alegria, de unidade, de propósitos definidos. Hoje, eu estou em campo, eu estou aqui no roteiro pela serra e eu tenho me voltado muito à área da defesa da criança, do adolescente e do idoso. Por que me tocou isso? Aconteceu, presidente, uma visita em Tubarão, que era uma casa clandestina, um professor meu tinha o seu salário lá de uns oito, nove mil, a família estava retendo esse valor, jogou ele numa casa clandestina, ele estava coberto de escaras, numa situação caótica, tinha ali os seus 60 anos e toda uma vida serviu um professor renomado que estava ali abandonado. Então, não tenho dúvida que a comissão vai desenvolver um grande trabalho em defesa do idoso, bem levantou o deputado Nazareno, batalhado pelas vacinações. Então, eu acho que nós temos uma árdua missão aí pela frente, mas será um trabalho nobre que vai nos encher de orgulho. Eu quero engrossar as fileiras aqui de bons parlamentares, bons soldados lutando aí com o senhor para fazer o nosso melhor e a comissão, sem dúvida, vai construir um grande trabalho pelo catarinense, idoso, que precisa também da nossa defesa. estaremos aí firme e forte. Parabéns a todo o time que estará aí labutando nessa frente aí de batalha. Obrigado, deputado Felipe Esteves. Mais algum deputado? Também gostaria de deixar uma pequena mensagem aí, cumprimentar, então, nosso presidente da comissão, deputado Sérgio Mota, um homem respeitado, com uma dedicação muito grande e, certamente, juntamente com o Fabiano, que é o vice, vão nos orientar diante de um trabalho, uma pauta de trabalho que nós possamos realizar em favor dos idosos em Santa Catarina. Dizia a deputada Dirce, deputado Nazareno, que realmente estou com muita saudade de participar aí, mas, infelizmente, só depois do dia 6 ainda. Minha cirurgia foi muito complicada e eu não posso descer a serra. Só a partir do dia 6, porque no descer a serra dá uma pressão no olho e eu posso perder toda a recuperação que foi feita. Então, parece que a partir do dia 6 de abril o médico já me libera para poder descer a serra. Aí a gente vai se reencontrar com os amigos aí. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, deputado Titon. Isso mesmo, recupera aí, tu é valioso. Nós estamos com saudade mesmo aí da tua presença. Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado e convocamos a próxima reunião para os próximos dias e meses aí. Um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.